Peggy 3 Cuidado, o campeão está vindo! Vai Caldera! Anderece! Esquerda 2 para direta 2 Esquerda 3 corta Aperta sem gancho direta Direta 4, 120 Homem anda com esse! Não estás tão alto! Gancho esquerda Já apareceu a caldeira Já tenho de dizer 34 Gancho direta Ai Jesus, ai Jesus, olha a árvore Rapaz, estás tão alto! Vamos direta 6 para gancho esquerda Muito bem, é isso! Direta 3 a travar para direta 2 Não corta Gancho esquerda Uuuuuhhh Desculpa lá a caldeira F*** Esquerda 4 para... Erpin Right 40 Esquerda 2 Esquerda 4 para direta 5 Rápaz, para que lá dês? Fala um pouco com o Ijo! Não, muito as panelhas Pá a direta Aperta 200, esquerda 5, 100, direita 3, esquerda 4, olha cabras, ai desviado, Não, ela desviou-se, então siga, vai, anda com esse, esquerda 3, está só para contores, direita 3, a trabalho, esquerda 3, direita 2, gencana só para contores, vai direita, vai estamos em primeiro, anda, Direita 3, ponte, esquerda 3, longa, opa, esfuou a caldeira da direita, direita 4, esquerda 6, 200, salto, galho de ouro, vamos, eu estou cá para o assaltar, Salto, ponte, quarta longa, homem conduz direto, olha-se o Ruben, vai anda, isso, direita 3, esquerda 4, olha o bolso, olha o bolso, ele está ali emojiado, Quanto distante, quer dizer acabar a corrida hoje ou não, quase mortos o guaju, vai para trás desse, ai bora, salto, realmente estamos a chegar ao fim, pã, cuidado, Cabeçores de Angleias! Tá bom, tá bom! Conduz, senhor campeão, Caldeira! Estamos em primeiro! Não é? Hum? Gencana só para cantores! A CIDADE NO VE NÃO VE NÃO VE SEGRECIA Que isso faz! Não estou mal! E tem bíblas, já fiz algumas moedas. A CIDADE NO VE NÃO VE NÃO VE SE. E eu tive miniatura que lhes derrubar, Mas eu venho de ver o quê! Vamos lá. 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 Vamos lá.